a pausa para o filme hoje seja muito bem-vindo ao meu canal eu me chamo Diego Negreza você está no quadro pausa para o filme o filme que eu vou estar comentando hoje é o marido fiel gente esse filme que é surpreendente tá na plataforma da Netflix ele é um suspense com um pouquinho de terror fique aqui até o final desse vídeo não dois polis vai deixando seu like aí pega a sua pipoquinha porque gente esse filme é top demais eu classifiquei ele como amei gente o que acontece a a trama do filme mais ou menos é um casal tal né aqui já tem um bom tempo de casado tudo aí ele recebe uma o cara recebe uma notificação no celular à noite duas vezes e a mulher pede para ver ele não mostra ele não mostra você tem que confiar em mim que não sei o que que não sei o que lá ela pede para ver o celular e não mostra só sei que ele prefere jogar o celular na parede e quebrar para para não mostrar para ela porque né ele também tem um amante enfim aí tem um amante tal ela tá tentando descobrir aquela coisa toda aí no decorrer do filme e assim eles têm um filho né que teve que fazer um transplante de medula algo assim aí o cara né o pai né ajudou com transplante tudo então assim o casal tem uma parceria tem uma fidelidade assim uma cooperação com o outro na questão nas questões gerais mas na questão de amor afetividade paixão já não tem mais aquela coisa né enfim aquela coisa muito comum que acontece né gente enfim tá aí só sei que ele se apaixona né por uma por uma colega de trabalho aquela coisa toda ela começa a investigar né e mostra lá tudo no filme ela com o jeito que ela vai ver quem é que é tanto que assim que uma é uma das cenas é a entrega de um prêmio né porque bateu meta alguma coisa da empresa e ele vai com ela né para a empresa e ela vê a moça né do trabalho fica só olhando ali para ela aquela coisa que ele fica aquela coisa toda investigativa ela que não me engança que que acontece aí ela descobre né ela descobre que ele tá traindo ela e ele também acaba falando para ela ó é isso mesmo não dá mais né vou terminar que não sei o que lá e ela não aceita de jeito nenhum ela não aceita sabe e fala para ele largar a amante que não sei o que não sei o que lá e ele não aceita só sei que porque tipo assim aí aí ele vai conversar com ela e eu era uma pessoa que não tem muito amigos né ali onde eles moram ali vai atrás de amigos dela e consegue falar com uma amiga dela do passado e fala assim nossa é é ela é uma pessoa muito difícil a pessoa que ela na adolescência na enfim é a gente como é que ela perdeu o raciocínio ela teve um namorado que traiu ela e ela meio que empurrou esse namorado do penhasco uma coisa assim ela já fica com medo ela meia louca né ele fala ai meu Deus do céu e agora que eu vou fazer né tal não sei o que só sei que na loucura gente esse cara pega uma van né e ele vai e ele sabe todo o horário que ela faz corrida né ela é uma pessoa que ela pratica atividade física né todo dia no mesmo horário na mesma rota aquela coisa toda ele descer ele decide matar a esposa gente é tanto que o comecinho né que eu coloquei aqui para vocês ver mais ou menos a cena que acontece aí aí ele sai lá se esconde lá no mato e vai lá e mata a esposa só sei gente que acontece um monte de coisa uma reviravolta muito suspense muita investigação muito muito susto é acontece uma reviravolta muito grande nesse filme ele vai fazendo a gente se questionar tanta coisa sabe quando você pensa que tá entendendo o filme vem outra coisa fala meu Deus como você é um filme muito bom surpreendente super recomendo gente vocês vão adorar comente aqui se você já assistiu esse filme se vocês gostam de filme nesse tema né de suspense com terror bom gente o filme é esse um marido fiel muito bom plataforma da netflix curta esse vídeo se inscreva aqui no canal lembrando aqui no canal eu não falo só de filmes eu trago de tudo um pouco livros autoconhecimento tem um quadro aconteceu comigo que é um quadro mais de humor mas humor assim eu conto coisas reais que aconteceu comigo não é nenhum personagem que eu crio nada não com coisas reais bom é isso se inscreva deixa o like aqui depois comente se você já assistiu esse filme um marido fiel e o deus do céu